HOMENS DO DIVÁ Nada! Columbo, pé na bunda! Pior! Muito pior! Eu sempre fui o marido exemplar, sabe? Eu nunca pulei a cerca Eu nunca mijei pra fora do vaso Ela me pedia pra mijar sentado Eu mijava! É... 100 homens podem formar um acampamento Mas é preciso uma mulher pra se fazer um lar Não é? Não, moço, desculpa Não, moço, não Não, moço, não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não Ô, vem cá Você ficou duas horas aí dentro Que dica ela te deu pra esse puta problema? Dica Freudianas ortodoxas só abrem a boca pra você já E ainda por cima Ficou descosta Homem, que é homem é solidário, mora Entendeu? Tá tranquilo, hein, rapaz? Longe de nós se deixar assim tão... É tão... Sem beira Lost O que eu sou é um bosta Mas que mentira, o quê? Alguma vez eu já menti pra você? Não, não, aquela vez eu omiti Completamente diferente Não, ô, ô, ô O que é? Barulho de quê? De chuveiro? Não, chuva! Tá, tá chuveiro muito aqui Inclusive a ligação tá péssima Tá cortando Alô, alô, quer? Alé, que só tá Ficar falando Alê, roxampapitititá Não, querido, não vai dar pra ficar falando Entendeu? Porque eu vou ter que tá desligando Não, essa que quer, querido É que não é politicamente correto Ficar aqui no celular, né? Esse bando de gente louca olhando Caramba! Vai, vai me tirando, vai A forma de chifrudo passa Mas a de cafajeste fica É, senhor Seabra Tá na hora de você fazer jus ao seu nome E se abrir Com um relacionamento sério Essa é a intolerância da Kelly Galinhagem é autoafirmação Que não tá com nada Se você quiser Eu te passo os remedinhos Que ela me receitou Remedinho? Não tem contraindicação, não É super natural Ô, 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 ô Fred Ela te receitou o remedinho? Você não reparou Que eu tô conseguindo Controlar o meu choro? Tudo bem E eu fico meio zen É pra quem tá desesperado E abatido, sabe? Como diz o Cadu Uma das sete doenças Provenientes dos sete defeitos Do homem moderno É uma mistura de De floral de pá Com gardenal Rebobinar Isso, ô Tu tá sendo um puta broha Ó Camarada mesmo Ih, rapaz Cadu também Até me apresentou Uma gata lá na academia É mesmo? Cintia Veterinária Tá querendo até mostrar A chihuahua dela Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não As feridas do amor Só cicatriza Com o encontro de outro amor Oh.. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh I must face ma Poxa, tira a balada, meu! Eu vou nunca bater três pra você tirar essa merda! Tira! Um, pecador! Dois! É Michael Coyne! Renato, me ajuda, Renato! Olha aqui! Esse não foi o cinto que eu te comprei, Prati! Tu é cocheiro! Eu trouxe de mongaguar! Uma índia, uma índia de cem anos que morrota, meu amor! Quer que eu te explique o que aconteceu dessa vez? Por favor! Eu vou te descrever o que aconteceu dessa vez! Ela me pediu pra lamber o sovaco dela! Aí, quando eu vi aquele urso panda na minha frente... Eu até lembrei de você! Fingi que era uma gatinha cheia de pelujinha! Mas me atacou a rinite! Eu comecei a espirrar e a gada gemente e gemente foi correndo pro chuveiro! Por que você não invadiu o banheiro? Mandou ela pegar o sabonete e já mandou bala! Não deu tempo! Ela não ia sair do chuveiro parecendo o Carrie! É estranha! A minha avó me dava um conselhinho bem importante, Valéria! Ela olhava assim no fundo dos meus olhos... Ela dizia assim... Que chifre e anemia só dá em quem não come bem! Apaixone-se pela paixão! Vamos! Aliás... Eu acho que estou apaixonada por vocês! Hã? Um por todos! E todos por elas! Nelas! Uma paz chegou! Uma paz chegou!